Olá gente, tudo bem? Hoje nós vamos desenhar nossa primeira planta baixa no AutoCAD. Vai ser uma planta baixa simplesinha de um kitnet de apenas 5 combos, tá? Mas é suficiente para a gente entender como funciona a maior parte das ferramentas básicas do AutoCAD para desenhar uma planta. E para iniciar, eu já estou aqui com a tela do AutoCAD aberta. Vou pressionar inicialmente isso aqui, iniciar desenho, e ele já abre aqui na minha aba de desenho. Nós temos aqui uma tela que abre de forma padrão e eu vou fazer alguns ajustes iniciais que são necessários para a gente trabalhar bem. Primeiro seria a configuração do número de casas decimais. Isso permite que a gente tenha uma precisão do desenho e quando a gente vai fazer a conferência, a gente não tenha problemas com a leitura das cotas, tá? Então, para fazer a primeira ajuste, a primeira configuração das casas decimais, eu venho aqui nesse ícone e clico, tá? Vou até em utilitários de desenho e em unidades, tá? Tem uma outra forma de acessar essa janela que é através da tecla de atalho, o N, tá? Quando eu clico o N, vai aparecer aqui, ó, já sugerindo qual é o comando. Então, eu pressiono e ele entra nessa telinha. Essa janela, a única coisa que eu preciso fazer é reduzir aqui, ó, a precisão para duas casas decimais, tá? Isso vai facilitar as nossas leituras e permite que a gente faça a conferência de forma mais simples. As pessoas, como eu já venho dizendo, não precisa mexer nessa escala, tá? Porque essa unidade não é a unidade de desenho, tá, gente? É a unidade de inserção de objetos externos, como blocos, por exemplo. Então, é um erro achar que isso aqui, mexendo aqui nessa unidade, eu vou estar mexendo na unidade de desenho. Então, não é irrelevante você mexer nisso aqui, tá? Em graus, nós vamos deixar a precisão em zero mesmo, tá? Zero casos decimais. Então, vamos deixar como está. Ou seja, aqui nós só vamos mexer aqui na precisão e pressionar OK, tá? A segunda configuração que eu vou fazer na minha tela se refere ao aspecto. Eu vou, por conta da questão das cores que eu vou usar nas camadas, então eu vou optar por usar uma área de trabalho mais clara, tá? Então eu vou vir aqui, sempre que a gente quiser mexer em algum elemento, cor da área de trabalho ou algo do tipo, Eu posso vir aqui nessa ferramentinha, nessa chave de boca de personalizar, que ele fica no cantinho da linha de comando, tá? Só lembrando, a linha de comando normalmente do AutoCAD vem assim, né? Ela vem aqui, então eu peço sempre que vocês ancorem ela aqui embaixo, para ela ficar tomando toda a largura da tela, tá? Então, a primeira coisa é pressionar aqui Personalizar em Opções. Ele vai abrir aqui uma janela com várias abas, tá? E a aba que eu quero é essa aqui, a segunda, a exibir. Vou vir aqui no botão Cores. E é onde tem aqui plano de fundo, tá? O contexto é esse mesmo, espaço do modelo 2D. Plano de fundo uniforme, tem a cor preta, tá? Eu vou selecionar uma cor aqui personalizada, tá? Vou clicar aqui no cinza, tá? Tá bom, isso aqui, vou aplicar e aplicar. Então, veja que eu fiquei com a tela cinza, né? Isso vai permitir que a gente enxergue melhor o que a gente está desenhando, principalmente os elementos de anotação, tá? Eu vou desligar essa grade aqui na barra de status, né? Eu posso simplesmente pressionar o F7, tá? Ela desaparecer. E vou mudar a cor do meu cursor. Veja que ele está amarelinho. Possivelmente vocês não estão vendo direito. Então, eu vou lá novamente, tá? Repetindo que essa configuração que eu estou fazendo agora é só para facilitar a exibição do vídeo, tá? Não é necessário que vocês façam essa mudança aí. Eu vou mudar aqui para um roxo ou uma mira para que fique um contraste bem legal para que a gente possa entender o que está sendo feito. Bom, feito isso, nós vamos agora, para começar a nossa planta, nós vamos organizar as camadas, tá? Que são aquele recurso que a gente separa e organiza as categorias de objetos iguais, né? Como, por exemplo, alvenaria, esquadria, cotas, hachura. Então, todos esses elementos, eles devem ficar agrupados em suas camadas, de forma que permita que a gente possa fazer edições seletivas, tá? Então, a primeira coisa que eu tenho que vir fazer aqui em propriedade de camadas, tá? Vai abrir aqui a minha janela e eu vou criar algumas camadas, tá? Essas camadas, elas vão... Eu peço que vocês criem as camadas da forma que eu estou mostrando aqui, tá? Para facilitar o acompanhamento das instruções que vem a seguir, tá? Primeiramente, essa camada zero nós não vamos utilizar para desenho, tá? Vamos... Veja que a cor dela aqui é branca, né? E está aparecendo preto. No AutoCAD é assim, né? No momento, a gente desenha na tela escura, a gente já avisa que tudo que for desenhado em branco, ele vai ser impresso em preto, tá? Então, ele vai inverter, ok? Nesse caso, a primeira camada que nós vamos criar, e aí eu vou pressionar esse botãozinho aqui, ó, nova camada, tá? No AutoCAD em inglês é New Layer, e aí eu vou digitar a alvenaria. Vou deixar a cor branca, tá? Para a alvenaria, e o tipo de linha contínua, mas a espessura eu vou alterar para 0,40. Ok? A segunda camada que nós vamos criar vai ser a esquadrias, tá? Esquadrias. Ou essa camada vai servir para a gente colocar as portas e janelas, tá? Então, eu poderia aqui mudar para portas e janelas, mas vamos manter aqui os quadrias, e eu vou colocar a cor aqui, um azul médio, tá? Vou colocar um azul médio aqui. Essa cor do azul vai ser o 150, tá? Lembrando que se você não souber qual é o azul aqui, é só digitar o valor aqui, ó, 150 aqui embaixo, e pressionar OK, que ele já vai para o lugar certo. Então, a tipo de linha é contínua, e aqui a espessura da linha é 0,20, tá? Vou colocar a metade da espessura. Nós vamos aqui na sequência criar mais outra camada, e nós vamos chamar essa camada de mobília. Essa camada vai servir para a gente colocar não só os elementos de mobília, mas também as instalações da planta, tá? Vamos colocar uma cor aqui, 202. E a espessura vai continuar em 0,20. Veja aqui, quando a gente altera alguma coisa aqui nas propriedades da camada, quando a gente vai criar uma nova camada, ela assume as propriedades da última camada que você criou. Então, daqui para frente, ele vai sempre sugerir que a minha, meu tipo de linha seja contínuo, e a minha espessura de linha seja 0,20. Então, caso a gente queira alguma espessura diferente, a gente deve mudar aqui. Então, vamos criar a próxima camada, e vai ser chamado de tracejado. Nós vamos colocar aqui uma cor, um verde, tá? Um verde número 94. E aqui, pela primeira vez, nós vamos mudar aqui a propriedade dessa coluna, o tipo de linha, já que o tracejado é para a gente desenhar os elementos que estão em projeções, tá? Então, vamos clicar aqui, vou usar o botão carregar, no AutoCAD em inglês é load, e aí a gente vai procurar aqui uma linha chamada tracejada, tá? No AutoCAD em inglês, essa linha se chama Hidden, tá? De escondido, então, tanto faz, o importante é que seja essa primeira, tá? Porque essas outras são menores, são escalas menores. Então, escolhe a primeira aqui, tracejada ou hidden, e aqui a gente vai selecionar novamente tracejada, ok? Feito isso, vamos criar mais uma camada chamada Ashura, e vamos colocar a cor de Ashura 253, tá? Vai ser um desses cinza aqui, ó, tá? Ou clica aqui, ou então digita 253 e ok. Ficou aqui, mas veja que agora, como eu acabei de falar, ele fica sugerindo que a linha seja tracejada, eu não quero que a linha de Ashura seja tracejada, então eu vou clicar aqui e volto para a contínua, e sim, a espessura vai ser 0,20. Então, vamos criar mais uma camada aqui, vai se chamar cotas, tá? Para a gente colocar as cotas, vamos fazer mais adiante. Vamos escolher esse vermelho aqui, não, desculpa, vamos escolher o vermelho 12, tá? Que é um vermelho mais escuro. Esse contraste, eu escolhi esse contraste para facilitar a visualização na exibição do vídeo, tá? Nós vamos agora criar mais uma camada, texto, tá? E essa camada nós vamos colocar um azul também, de cor 154, tá? Então, nesse momento, vocês podem, inclusive, pausar o vídeo para criar todas essas camadas com as propriedades que foram feitas, tá? E daí, segue quando tiverem com as camadas criadas. Então, vamos prosseguir. Eu vou clicar aqui em fechar. E veja aqui, uma vez feito isso, aqui no meu painel camadas, tá? Eu tenho aqui a minha, vamos dizer, a minha linha de camada, tá? Ao clicar nesse campo, nessa setinha, eu tenho acesso a todas as minhas camadas, tá? Então, inicialmente, como a gente vai começar a desenhar paredes, é natural que a gente tenha que selecionar a alvenaria. Então, a gente precisa sempre estar atento qual é a camada que está ativa, tá? Porque a partir dela é que todo o que você vai desenhar vai ficar agrupado naquela camada. Isso não quer dizer que um elemento, se você desenhar por engano, tá? Ou por acidente, um elemento, uma camada errada, tem como a gente consertar a qualquer momento, tá? Ou no início ou no final do desenho. É só selecionar e jogar para a camada correta. E aí, eu vou ensinar isso daqui a pouco quando surgir essa situação. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é desenhar a base da nossa planta, tá? O formato, o arquivo da planta, eu vou deixar embaixo aqui para que vocês possam acompanhar. É importante que vocês baixem o arquivo PDF da planta e imprimam para poder acompanhar. É muito mais confortável você desenhar com a planta já impressa, tá? Porque aí fica rápido para você não ter que estar alternando entre a tela PDF e a tela do AutoCAD. Mas isso também não... Caso alguém ache mais fácil, mais conveniente fazer isso, tudo bem. Se não tiver como imprimir, ok? Vai ter alguns momentos que eu vou alternar a tela para o PDF para a gente discutir algum detalhe da planta, ok? Então, continuando. Então, visualizando aqui a nossa planta, veja que nós vamos começar desenhando um quadrado, tá? Com a comando linha, com as medidas extremas da planta, que tem 8,55 por 5,85, tá? Então, vamos aqui no comando linha mesmo, tá? Eu vou desenhar... Vou desligar algumas coisas aqui por enquanto, tá? Aqui embaixo eu vou desligar todas essas opções, só vou deixar o OSNAP ligado, tá? F3, ó. Liga e desliga o OSNAP, tá? Então, vou deixar o OSNAP ligado, todos os outros eu vou deixar desligado por enquanto. Somente o modo Auto, sim, eu vou ligar porque eu vou precisar desenhar linhas horizontais e verticais. Então, nesse momento, o modo ortogonal é importante. Então, tecla F8, eu ligo o modo ortogonal. Então, linha com o modo ortogonal ligado, clico aqui e vou digitar minha primeira linha horizontal, que é 8,55, tá? Eu vou dar Enter e vou finalizar o comando, tá? Com o outro Enter. Só pra que a gente tenha... Que a gente fique atento a uma coisa. Veja que como eu desenhei uma linha de 8,55 e a área do AutoCAD é imensa, ele vai ficar perdidinho aqui. Algumas pessoas podem achar que não está desenhando, né? Acha que não está acontecendo nada. Então, antes de fazer isso, é bom enquadrar o que você fez, tá? Tem uma forma rapidinha da gente enquadrar, que seria colocar o mouse aqui e girar a bolinha do mouse, tá? Mas se você não girar para o canto certo, você vai perder o desenho, tá? Então, deixa eu ligar aqui a espessura da linha para que vocês entendam, tá vendo? Aqui, vamos supor que ele está pequenininho aqui. Se você clicar duas vezes com o Scroll Button, que é a bolinha do mouse, essa bolinha do meio, clica duas vezes. Duas vezes lentamente, não é duas vezes rápido, tá? Vou fazer de novo. Porque se você clicar duas vezes rápido, ele não funciona. Colocou uma vez, duas. Uma, duas. Então, ele enquadra rapidamente a minha linha na tela de trabalho. Então, feito isso, com essa linha já enquadrada, nós vamos dar prosseguimento, tá? Vamos desenhar a linha vertical agora. E para isso, eu vou me aproximar aqui da linha e vou deixar o snap, que é esse recurso aqui, que liga e desliga aqui na barra de status, com o F3, ele tem que estar acionado para eu achar a extremidade da linha. Clicou? Está vendo que ele dá um pulinho? Está dizendo que eu posso clicar sem problema que eu vou pressionar na extremidade da linha. Então, agora eu vou continuar. Vou digitar 5.85. E veja aqui como é que eu estou desenhando essas linhas. Eu simplesmente movo o mouse, tá? Eu não clico, que eu movo o mouse para onde eu quero que a linha seja desenhada e digito o valor. 8.55 e enter. Tá vendo? E agora eu quero mais uma linha para cima. Vou digitar novamente 5.85 e enter. Bom, como aqui já chegou ao final do que eu queria, eu vou pressionar enter de novo para ele finalizar com uma andulinha, tá? Vou clicar mais duas vezes para ele enquadrar. Ou eu posso simplesmente usar o comando zoom, tá? De janela. Eu vou fazer isso da seguinte forma. Eu vou pressionar Z para enter. Z, enter. Tá? Ele vai entrar no comando zoom. E aqui eu posso escolher o zoom que eu quiser. Eu quero esse daqui, janela. Então, vou selecionar aqui. E aí ele enquadra de forma que eu possa ver as linhas que eu já desenhei. Então, continuando. O primeiro comando de adição que eu vou fazer para engrossar as paredes, tá? Nós sabemos que as paredes padrões, as paredes... A medida padrão de parede é de 0.15, né? E é essa medida que nós vamos utilizar ao longo do nosso exercício. Então, eu vou usar o comando aqui deslocamento, tá? Ou offset no AutoCAD em inglês, tá? Então, eu vou pressionar aqui deslocamento e digitar 0.15, tá? Lembrando, gente, que a gente não pode usar vírgula, tá? O separador decimal do AutoCAD é o ponto, tá? Como é um produto americano, lá o separador decimal é o ponto. Então, não esqueçam disso, porque se vocês usarem vírgula, ele vai aceitar as informações com os dados como se fossem coordenadas e fazer uma coisa completamente inesperada do que vocês desejam, tá? eu ainda estou no meio do comando deslocamento, tá? Então, eu vou agora só clicando nas linhas e escolhendo o lado, tá? que é o lado de dentro para fazer as paredes, tá? Terminou aqui, eu vou pressionar Enter para finalizar o meu comando. Então, veja que eu já tenho aqui a minha... os limites da minha planta, não é isso? E eu quero desenhar agora o resto das paredes. Então, eu preciso consultar a planta e nós vamos fazer deslocamentos adicionais para dimensionar cada cômodo, tá? Então, nós vamos começar a fazer isso da direita para a esquerda, nós vamos fazer uma varredura da esquerda para... desculpa, da direita para a esquerda e de cima para baixo. Então, começando da direita, nós temos aí um quarto que mede 3,53. Essa cota está lá em cima, tá vendo? Então, eu vou aqui, vou deslocamento, digito 3,53, e clico aqui, tá? Pressiono o Enter para finalizar, porque agora eu preciso colocar a espessura da parede, tá? Que é 0,15. Então, vou em deslocamento, 0,15, 0,15 e clico aqui, clico aqui, ok? Então, essa linha, ela vai ser... desculpa, essas duas linhas, elas vão compor a parede do banheiro, a parede direita do banheiro e também a parede que vai separar a sala do quarto lá embaixo, tá? continuando, qual é a largura do banheiro? É 1,32, tá? Essa cota também está lá em cima, eu vou aqui em deslocamento, novamente, digito 1,32 e clico daqui para cá, finalizo com outro Enter e novamente vou no deslocamento com a espessura de parede, que é 0,15 e Enter finalmente. então, feito isso, veja que eu já tenho aqui a... o tamanho do quarto, do banheiro e da cozinha aqui, né? Bom, agora, eu preciso desenhar a linha que vai separar a cozinha da sala e dos dois quartos, então, eu vou agora fazer uma varredura de cima para baixo. Veja aqui, a medida daqui do quarto é 2,70, tá? Essa medida daí do lado direito, vou no deslocamento 2,70 e clico aqui e o lado de baixo, ok? Pressiono Enter para finalizar e novamente vou digito 0,15 que é para desenhar essa linha, Lembre-se que sempre que usar o comando deslocamento ou offset, a primeira coisa que a gente tem que fazer é digitar o valor de deslocamento, tá? Caso a gente esse deslocamento vá se repetir, a gente pode ir utilizando quantas vezes quiser, tá? Quando não, a gente precisa finalizar o comando e entrar com um novo valor, ok? Bom, aqui no monitor tá como se essa distância aqui fosse diferente da de cima, tá? Aparentemente, visualmente, é como se ela tivesse ficado com mais de 0,15 eu preciso conferir isso, tá? pra saber se eu não digitei errado. Então, quando acontece isso, nós precisamos usar essa ferramenta aqui, distância, ok? Então, aqui, eu vou usar essa ferramenta com a opção entrada dinâmica que é pra gente poder conferir em tempo real essa medida. Então, vou lá, daqui pra cá, ó, 0,17. 0,17. Então, meu olho não está me enganando, tá? Então, é 0,17. Eu vou ter que apagar essa linha, tá? Eu quero uma parede com 0,15. Então, eu vou deslocar de novo e vou digitar aqui pra cá, 0,15. Ok? Pronto, agora, tá certinho. Posso continuar. Olha, essa planta que vocês estão vendo, ela tem um detalhe importante, né? E diferente aí que é um rol inclinado, né? A 45 graus. Então, ele foi colocado aí de forma proposital pra que a gente possa entender como devemos fazer pra desenhar elementos ou paredes inclinadas, tá? Então, inicialmente, nós precisamos de duas linhas de referência pra fazer o posicionamento correto dessas paredes, né? essas linhas são essas daqui. Eu vou alternar agora pra minha pra meu pdf pra que vocês possam entender. Veja que aqui, ó, eu tenho a parede do banheiro, tá? E eu tenho aquela linha, aquela parede aqui, divisória entre os dois quartos. Pois bem, pra fazer esse rol aqui, essas duas cotas vão ser fundamentais, tá? Eu vou fazer um deslocamento dessa linha pra cá pra fazer a marcação de onde eu vou fazer a quebra dessa parede, tá? O deslocamento dessa parede inclinada e essa de 2,81 também, tá? Que vai servir pra eu fazer a mesma coisa. Então, vocês vão entender pra que essas cotas foram colocadas aqui. Então, voltando pra lá, nós vamos fazer aqui deslocamento de 1,94 daqui pra cá e vamos fazer deslocamento de 2,81 que é dessa linha daqui pra cá, ok? Bom, essa linha, observa, voltando lá pro PDF, veja que essa linha aqui, ela tá quebrando, ela tá sendo marcada, tá? É o encontro da linha por dentro do quarto, tá? Da parede por dentro do quarto que vai ficar hospedada a nossa porta, né? Então, como é a linha por dentro, eu vou usar agora desenhar uma linha aqui, tá? E essa linha, ela precisa ser inclinada, então, pra isso, eu preciso desligar aqui, agora, o modo orto ou F8, é só clicar aqui, ó, pra soltar a minha linha, que eu preciso fazer uma linha inclinada. Só que essa linha, ela precisa ser inclinada a 45 graus, né? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou usar aqui o rastreador polar, tá? Então, eu vou clicar aqui, ó, eu posso escolher qualquer conjunto de ângulos desse aqui, que ele vai me ajudar, mas o que eu quero é esse aqui mesmo, 45, 90, 135, então, já tá no canto certo, tá? Eu só preciso ligar, agora, deixar ele azulzinho aqui, lembrando que a tecla de atalho é F10, então, liguei, eu agora, veja que eu tenho um auxiliar aí, que tá me dizendo o seguinte, que se eu clicar aqui, tá? Eu vou fazer uma linha com ângulo de 45 graus, então, eu clico aqui, posso confiar, tá? Vou apagar só pra mostrar novamente, caso alguém não tenha prestado atenção, veja que quando eu vou girando, tá? ele trava, tá? Mostrando aqui, ó, onde tem lá, polar, ângulo 315, tá vendo? Então, mais acima, tá mostrando que é 45, então, cliquei e já tenho a minha linha, como eu sei que essa é a linha de dentro do quarto, então, eu vou fazer já a minha, a minha linha parede de fora, que é de 015, tá? Agora, eu preciso desenhar, essa eu já posso apagar essa linha aqui, tá? E agora, eu já posso desenhar a minha parede interna do banheiro, tá? A minha parede interna do banheiro, mas antes, eu preciso desenhar uma linha que vai pegar aqui, dessa, desse ponto, ó, tá? pra cá. E vai ser uma linha perpendicular, ok? Olha, naquela mesma cota que eu tenho aqui, voltando aqui, ó, nessa mesma cota que eu tenho aqui, 1094, é o ponto da linha da parede de fora do banheiro, ó, se eu pegar o mesmo alinhamento aqui, tá? É a mesma, mesma coisa, então, eu vou puxar essa linha e vou fazer a linha da parede do banheiro para dentro, tá? Então, depois a gente vai conferir essas medidas pra saber se a gente tá fazendo a coisa de forma correta. e nós temos aqui, novamente, consultando o nosso PDF que a espessura, desculpa, a largura do nosso hall é de 1 metro, tá vendo? Então, aqui, eu já posso vir aqui com essa linha e digitar, fazer um deslocamento de 1 metro, simplesmente 1, ok? Fazendo isso, eu vou agora, posso engrossar a parede novamente para 15, ok? E veja que ele bateu direitinho com aquela linha que eu tinha desenhado aqui, tá vendo? Então, se a coisa for feita direitinho, ela vai bater com aquela medida de 2,81 aqui, eu posso apagar agora essa linha. Agora, eu só vou fazer uma limpeza aqui com outro comando, que é o comando aparar, no autocado inglês, é o trim, tá? O comando é isso aqui, ó, fica do lado do rotacionar e entre o rotacionar e o apagar. Então, eu vou aparar, vou pressionar enter, eu vou na ferramenta, pressiono enter e venho aqui agora aparando os elementos que eu não quero, tá? Eu sempre escolho aparar as pontas mais externas, tá? E depois a gente vem, tá vendo? lembrando que se eu aparar alguma coisa e ficar sobrando, como aconteceu agora, aqui, ó, eu não vou conseguir mais aparar porque ele está solto, tá? Ele não está mais encostando em nenhuma linha, então, um requisito para o comando aparar funcionar é que linhas estejam se encostando, então, essas linhas não estão mais se encostando e aqui eu vou ter que finalizar o meu, desculpa, eu ainda tenho coisas a fazer, né? Deixa eu concluir logo aqui, 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 tá? Vou fazer todos os os lances de aparar, tá? Aqui, aqui, ó, isso aqui eu não vou conseguir também aparar, isso aqui eu vou aumentar um pouco e apagar aqui. Essas linhas que sobraram, eu vou finalizar o comando, vou selecionar e simplesmente deletar ou então usar a borrachinha aqui, tá? Quando eu não consigo aparar, não tem problema, não se estressa, tá? Vai lá e usa o comando delete, a tecla delete, seleciona o objeto antes, eu esqueci inclusive de fazer uma outro comando aparar aqui, tá? Vou fazer e aí finalmente nós temos aqui podemos também aparar essa linha aqui, né? Olhando aí na nossa planta, eu não preciso dessa linha, tá? Não preciso dessa linha, já posso inclusive dar acabamento aqui também, ok? Vou finalizar com enter e aqui eu vou selecionar delete, vou selecionar aqui delete, ok? Então veja que aqui eu já tenho mais ou menos a coisa bruta, né? O formato quase que o layout das nossas paredes, né? Para que a gente possa continuar, tá? Nós vamos adiantar até as aberturas, vamos fazer todo o corte das aberturas e aí a gente no vídeo mais adiante nós vamos inserir as portas e janelas, tá? Então, aqui, inicialmente eu vou utilizar aqui um comando, tá? Por que que eu não fiz logo esse, aparei logo essas pontas? Porque eu vou precisar nesse momento que essas linhas, elas se passem mesmo, elas se cruzem, tá? Para eu fazer o corte dessa primeira porta aí de cima 090. Então, eu vou fazer aqui deslocamento de 10, que é da boneca, tá? daqui para cá. Estou dizendo a vocês que esse pedacinho aí do lado esquerdo da porta é 10 e aqui eu vou fazer a abertura da minha porta. Pois bem, essa porta ela tem um vão de 90, tá? Então, eu vou fazer aqui a abertura de ponto 90, tá? 90. eu vou pedir licença a vocês para fazer uma correção aqui, tá? Na verdade não é 90, desculpa, é 86, tá? essa porta aqui ela tem 80, então por que ela tem 86? Porque como a porta, a folha da porta tem 80, então ela vai avançar, vai comer mais 3 de cada lado das forras, né? aquela moldura da porta que fica engastada na parede, tá? Então aqui eu vou ter que ter um deslocamento de 86 aqui para cá, ok? E vou agora aparar, vou aparar, eu vou aparar aqui, 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 aqui e aqui, ok? Essas linhas aqui para baixo eu vou cancelar o comando e vou simplesmente deletar para não me dar mais trabalho, tá? Mais rápido para mim. A passagem da cozinha para a sala é de 2 metros, tá vendo? Eu tenho uma passagem aqui de 2 metros, então olhando aí na planta eu vou fazer um deslocamento dessa linha daqui para cá 2 metros vou cancelar o comando e vou no comando aparar novamente aqui, 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 apago isso e isso, ok? e vou agora abrir a minha porta mais embaixo que é a porta da sala para o terraço que essa sim tem 90, tá? Então aqui eu vou fazer um deslocamento de 10 aqui para cá e vamos conferir aqui a porta tem 90 mas com aquela mesma característica, tá? se a folha da porta tem 90 ela avança para as laterais 3 de um lado e 3 do outro nós vamos abrir o vão de 96 tá? 96 e nós vamos aparar enter aqui 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 e aqui e vou usar o zoom tá? para parar aqui finalizo o comando e aqui eu já tenho minhas duas portas iniciais abertas tá? Nós temos aqui na sequência do lado direito nós temos uma parede de 1,11m e aí nós temos uma janela 1,30m então como a gente tem 1,10m aqui 1,30m né? Então vamos fazer essa janela aqui dessa parede para cá tá? Vamos fazer 1,10m aqui para cá finalizo o comando com enter e agora 1,30m ok? ok comando parar vou selecionar aqui aqui e aqui e aqui tá? já que aqui vai ser uma janela então sempre que eu tiver uma janela uma janela com altura padrão normal então a gente tem que fazer a ruptura da parede tá? Isso é uma questão de norma de representação de desenho da arquitetura só não as janelas altas que vão aparecer em projeção é que a gente não precisa fazer essa ruptura mas caso ela não seja ela seja uma janela de altura normal então corte vai passar no meio da janela logo a representação pede que a gente faça uma ruptura e mais adiante a gente mostra como é que vai fazer esse desenho tá? Então só lembrando vou mostrar aqui novamente o pdf tá vendo? Então veja que todas as linhas da janela aqui são azuis então foi feita a ruptura na alvenaria pra ser colocada a janela ok? A próxima abertura vai ser essa outra janela do quarto 1m12 de cada lado então vamos lá vou fazer agora deslocamento 1m12 como eu tive sorte agora o deslocamento o valor é o mesmo então eu já posso usar um lado pro outro tá? Finalizo comando aparar enter e aqui e aqui ó já tô usando o método de cerca pra apagar ok? já apago as duas linhas ao mesmo tempo em vez de clicar numa e na outra tá? enter pra finalizar e apago essa daqui então eu vou dar acabamento com o comando aparar aqui aqui e aqui e aqui e aqui também ok? também aqui e aqui que eu já vou fechando meus ainda não fiz aqui em cima porque eu vou precisar dessas duas linhas pra fazer o desenho da do meu banheiro desculpa da janela do meu banheiro tá? vou deixar por último porque essa janela ela tem uma uma característica especial que ela é de projeção tá? então vai acontecer aqui eu quero mostrar uma coisa que inicialmente não não é interessante mostrar agora então vamos fazer agora a abertura dessa janela do quarto tem um metro e doze também vou fazer uma linha pra cá e um metro e doze daqui pra cá ok? então vou aparar para aqui aqui e assim para os dois de uma vez ok? aqui ok vou deixar essas linhas por enquanto aqui depois vocês vão entender por que então vou dar um zoom novamente janela pra enquadrar aqui direitinho e agora eu deixei essas as portas as aberturas das portas aqui desse hall por último tá? porque eu vou precisar acrescentar linhas pra fazer esses cortes então vamos só verificar como é que tem que ser feito eu preciso dizer que essas duas portas aqui tá? essa e essa são de oitenta centímetros logo o vão que eu vou abrir é de oitenta e seis tá? essa daqui do banheiro é de sessenta meia zero e eu vou ter que abrir um vão de sessenta e seis tá? aqui eu quero colocar essas portas exatamente o vão no meio tá? no meio dessa passagem vamos dizer assim dessa parede e aqui também então eu vou fazer usar uma uma linha no meio aqui ó pra eu fazer uma linha no meio eu vou desenhar uma linha usar o Osnap com a opção meio verifica se a opção meio aqui sua do Osnap tá ligado senão não vai dar certo tá? ó linha meio aí eu uso perpendicular aqui ó ok? perpendicular fiz a linha se eu não usar o perpendicular ela não vai ficar exatamente é alinhado com essas paralelas a essa parede tá? então essa linha ela precisa estar completamente paralelo a essa linha aqui de parede então vamos lá eu disse que aqui vai ter que estar 86 então eu vou fazer 43 pra um lado 43 pro outro ok? ó ponto 43 pra um lado 43 pro outro tá? quem quiser fazer uma linha a partir da boneca pode também mas pra isso eu precisaria saber qual era o valor dessa boneca ó e agora eu sei que é 0.07 ok? mas aqui pra mim o que interessa é que eu tenho um vão com 86 e aí eu abri aqui a mesma coisa eu quero aqui tá gente? eu vou fazer uma linha do meio ó do meio de dentro pra cá eu tenho que fazer perpendicular ok? enter também como é o mesmo offset eu não preciso digitar 0.43 novamente é só dar enter tá? desculpa vou cancelar e vou de novo ó é deslocamento veja que já tá gravado aqui 43 tá vendo? então quando isso acontece eu vou usar novamente o mesmo valor eu só preciso pressionar eu só preciso pressionar enter tá? e aí ele faz com fica na memória tá? da última do último comando que você fez então apaga isso aqui delete e vou comando parar aqui e aqui ok? bom tá faltando a do banheiro a do banheiro é diferente eu não quero que ele fique no centro tá? por conta do layout que eu tenho aqui uma uma bancada né? uma pia e aí eu preciso que a porta fique mais encostadinha aqui no canto então nós vamos utilizar aqui uma linha daqui pra cá de referência tá? perpendicular então elas precisam estar perpendiculares vou usar aqui uma boneca de 7 que é a mesma igualzinha a essa vou apagar essa linha e aqui eu vou dar um deslocamento dessa linha daqui pra cá de ponto 66 tá? que é 60 da porta mais os 6 da boneca ok? apaguei nesse momento eu fiz todas as paredes tá? eu fiz todas as paredes que envolvem né? a nossa a nossa kitnet então vou dar um zoom novamente janela aqui é nesse momento nós vamos finalizar esse vídeo aqui e a gente se encontra no próximo pra dar continuidade a desenho da nossa planta tudo bem?